A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha Atenção pessoal, após botar mais de 30 mil pessoas nas ruas Estamos agora no principal shopping de Natal Mostrando a verdade para o Brasil É Bolsonaro 2018 Primeiro turno! Primeiro turno! Primeiro turno! Primeiro turno! Primeiro turno! Lindo! 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 800 mil pessoas nas ruas de Natal! O povo agora vem para o principal shopping da cidade! E diz, é mito no primeiro turno! Compartilha pessoal, agora ao vivo em Natal, no Shopping Midway, espontaneamente as pessoas estão fazendo a movimentação pro Bolsonaro, aqui não tem lei Rouanet. Eu quero ver os pães com mortadela fazerem isso em um dos maiores shoppings do Nordeste. Em teu formoso céu, em sonho límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esvela, esporte, palme do colosso, sem teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, este o Brasil, ó pátria amada. Eis a questão, a esquerda jamais vai conseguir isso, só os brasileiros. Compartilha ao máximo pessoal, para verem a verdade do Nordeste. Vim de graça, eu 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 vim de graça. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Só lembrando que foram mais de 30 mil pessoas nas ruas de Natal, e uma carreata com mais de 15 mil carros. Primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno. Compartilha pessoal. Compartilha pessoal, o movimento em Natal, depois de reunir mais de 30 mil pessoas nas ruas, agora espontaneamente vem para os principais shoppings da cidade fazer o protesto e mostrar a todo mundo que Bolsonaro, em 2018, não haverá fraude que derrube a nossa vitória. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Compartilhem, por favor, para que chegue a todo o Brasil esse movimento lindo. Compartilha pessoal, Natal Rio Grande do Norte ao vivo agora Para todo o Brasil Só lembrando que esse movimento ocorre após uma passeata com carreata Que juntou mais de 45 mil pessoas nas ruas Compartilha, é Natal para todo o Brasil Aplausos 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 Eu vim de graça! 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 Brasil acima de todos! Deus acima de tudo! Ele sim! 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 É o Brasil com Bolsonaro, galera! Compartilha ao máximo! Depois de juntarmos mais de 35 mil pessoas nas ruas, agora o povo espontaneamente veio para o principal shopping! Já estamos cansados da mentira da mídia, agora é o povo na rua! A nossa bandeira jamais será vermelha! 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 Eu vim de graça, eu vim de graça 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 Eu vim de graça